Olá pessoal, tudo bem? Vindo para mais um vídeo, como eu tinha prometido lá no grupo do Facebook, uma análise desses dois cadernos, botar assim porque senão a luz aqui do ambiente fica refletindo. Eu ganhei de presente de minha irmã, ela sabe que eu coleciono caneta, gosto bastante de escrever, fazer diários. E aí ela me mandou de Salvador esses cadernos. Na realidade são quatro cadernos, bem fininhos. Esse maior, esse um pouquinho menor. O fabricante é o Filibook, deixa eu ver aqui, Filiperson. Os dois são desse fabricante, Filiperson. E aqui vem dizendo que a celulose utilizada para a fabricação provém de florestas plantadas e renováveis. Fabricado no Brasil, não é nenhum papel, nenhum caderno importado. Tem aqui um e-mail, um site, eu não cheguei a verificar, tá pessoal? E esse caderninho aqui, esses dois caderninhos aqui, eles têm 14 por 9 centímetros, tá? E são 30 folhas, ou seja, 60 páginas, 80 gramas a textura do papel, a gramatura, desculpe, do papel. Esse outro aqui, ele é maior, mede 21 por 12,5 e também 80 gramas a gramatura do papel, 30 folhas, tá? Na cor marfim, tá? São dois conjuntos e cada conjunto vem com duas unidades. Esse é praticamente aquele tamanho passaporte, tá? Dá até para levar num bolso, numa camisa, ou no bolso traseiro de uma calça. Esse já é um pouco maior, tá? Talvez o ideal seja levar desse tamanho para uma saída rápida, se você não quer perder a oportunidade de anotar alguma coisa, né? Você leva com uma canetinha de bolso, por exemplo, né? A mais famosa, talvez, caneta de bolso, a Cavex Sport, tá? Suas várias versões. Leva com um caderninho desse aqui, uma saída rápida na rua, que você vai passar uma manhã na rua, uma tarde na rua, de repente você leva isso daqui para fazer anotações mais rápidas. Vejam que eu não cheguei a nem abrir ainda, tá? Então eu vou abrir agora pela primeira vez, tá? Vou abrir os pacotes aqui, deixa eu ver se eu consigo... Acho que aqui por trás tem como abrir. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo, tá? E vou abrir aqui os cadernos, vou usar uma tesourinha aqui com ponta para poder abrir e já volto. Então, pessoal, acabei de abrir os dois. Vamos testar primeiro o menor, aquele de 14x9, tá? Vou tirar aqui esse papelzinho, está segurando os dois cadernos, tá? A capa, é a primeira vez que eu estou pegando, parece um material sintético. Lembra um pouco a textura de couro, tá? Mas, não sei, tem um som assim parecendo que é alguma coisa plástica, tipo carta de baralho, aquelas cartas de baralho plásticas, né? As folhas não são pautadas, tá? São todas rosas. É interessante, eu nunca tive um caderno com folhas dessa cor, tá? Então vai ser interessante testar aqui com as canetas, com as tintas. Tem algumas folhas aqui no final que elas são destacáveis, tá? Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, Jamal. Ó, essa é a última folha que não é destacável. E a partir daqui, ó, tem algumas folhas destacáveis, tá? Vou só puxar um pouquinho aqui em cima para vocês terem uma ideia. Ó, ela é destacável, tá? Então, uma, duas, três folhas destacáveis, caso você queira anotar alguma coisa e dar para alguém, tá? Então os dois são a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa, né? Bom, vamos testar, né? Vamos ver como é que essa folha rosa responde aí às canetas, tá? Então vamos lá. Vamos começar com uma esferográfica, tá? Então a Montblanc, Master Tuck. Então é uma Montblanc. Eu sempre me atrapalho na hora de escrever o Master Tuck, mas acho que é... Master Tuck, alguma coisa assim, eu acho, tá? Esse refio da Montblanc é um Pacific Blue, tá? Tem a caixinha aqui do refio da Montblanc, tá? Pacific Blue. Tá bom? Continua com azul, mesmo nesse papel rosa, tá? Sem nenhum tipo de problema e a ponta, né, da esferográfica corre macio aqui no papel. O papel, ele é liso, ele tem alguma textura, mas ele tende mais a liso, tá? Vamos tentar agora a Caveco, para ver como é que escreve nesse papel. Então vamos lá, pessoal. Aqui é a Caveco Sport, a pena M de aço. Eu estou usando uma tinta Pelican 4001. Blue Black. Apertar aqui um pouquinho para dar para escrever, que é essa daqui. Já fiz o review sobre ela. Tá? Vamos ver aqui a umidade. Ele absorve alguma coisa. Depois eu vou mostrar o verso da folha para vocês verem como é que ficou. Tá bom? Vamos usar uma outra tinteira com uma outra... Uma outra tinta, né? Vamos lá. Essa daqui é a... Conklin Classic. É uma pena F, mas essa pena F não é da Conklin, é da Gullet Pense. E a tinta que eu estou usando nela é a Edelstein Aquamarine. Vamos ver a umidade. Vamos olhar para ver se tem alguma diferença de uma tinta para outra. Ó, já dá de saída para notar que as tonalidades de verde da Edelstein Aquamarine e a tonalidade de azul da Pelican 4001, elas ficam bem escuras. Me dá a impressão aqui, eu não sei se no vídeo vocês vão ter essa mesma impressão, mas parece que são tintas de um cinza mais fechado, até um preto, quem sabe? Principalmente aqui. Tá? Fazer um outro teste. Eu vou virar a página, tá? Já para mostrar para vocês aqui, ó. Eu consigo ver fora do vídeo aqui que parece que tem alguma coisa escrita do outro lado, tá? Mas passa muito pouco, tá? Então, para quem se incomoda muito com a tinta passando para o verso da folha, eu acho que não vai ter esse problema com esse caderno, tá? Vamos usar uma outra caneta. Aqui. Então, vem aqui a... Vamos lá, deixa eu só acertar aqui a folha. Vem a... Visconti. Eu vou botar HS, Homo Sapiens, Bronze Age, Oversize, tá? Porque senão vai ficar muito grande para escrever aqui. Uma pena M de Paladium. O Paladium aqui é 23K. E a tinta que eu estou usando é uma Lamy Blue. Umidade do conjunto pena alimentador aqui, para a gente ver até se passa lá para o outro lado. Essa é uma pena tradicionalmente tida como bem úmida, tá? Mas o papel já absorve bastante, tá? O azul da Lamy está parecendo azul mesmo, tá? Diferente aqui do azul da Pelican. Até porque é Blue Black, né? Talvez tenha influência nisso. E a própria Aquamarine estão parecendo, mas tendendo a preto. O papel rosa, a tinta azul da Lamy no papel rosa, parece azul a tinta, tá? Não tem muita interferência. E logicamente que agora vai aparecer preto. Não tem como ser diferente. Vamos lá. É a Parker 61. Parker 61. Essa pena, ainda não consegui saber se essa pena é uma F, se é uma M. Tem a impressão que ela é de ouro, mas não sei quantos quilates, tá? A tinta que eu estou usando nela é a Pelican. Também 4001. Brilhante. Black. Também já fiz um review sobre essa tinta. E vamos ver aqui a umidade. Também tem alguma umidade. Tá, pessoal? Desculpe. Então, olha só. O preto realmente parece preto. Bem diferente aqui do azul da Lamy Blue. Tá? Ele escreve preto aqui. Vocês podem até dar uma pausa no vídeo e olhar. Pro outro lado, tende aqui mais a cinza, né? Se bem que a Edelstein Aquamarine me pareceu mais tendendo a preta. Tá? Então, fica aí. Vou dar uma pausa no vídeo pra gente testar o outro caderno, tá bom? Com as outras folhas. Ok? Volto já. Vamos lá? Agora os cadernos maiores. Vou tirar aqui. Esses cadernos não tem o fitilho pra marcar página. O que eu costumo fazer, eu acabo guardando isso aqui como referência e uso como marcador de página. Tá? Funciona bem como marcador de página. Eu não costumo jogar isso fora enquanto eu estou utilizando o caderno. A capa desse daqui, esqueci de falar. A capa desse aqui menor, ela é marrom. E a capa desse maior aqui, é preta. Ambas as capas, tanto a preta quanto a marrom, elas têm aqui o símbolo de reciclável. Tá? Em baixo relevo. Deixa eu botar assim que fica melhor pra mostrar na câmera. Olha aqui, ó. Em baixo relevo, né? Pedindo pra reciclar. Recicle. Tá bom? Aqui atrás tem o... Embaixo relevo também tem o nome do caderno, né? Filibook. Tanto no marronzinho quanto no preto. Aqui, ó. Filibook, tá? Esse já tem as folhas, elas já são claras, né? Parece um amarelo, um bege. Não sei se vocês conseguem notar no vídeo, que ela tem vários pontinhos aqui, vários iscos, tá? Tipico de papel reciclado, tá? Igual aqueles cadernos artesanais que eu mostrei na da Débora Lan, né? Aqui em Porto Alegre. Também aqui, ó. As últimas folhas, elas são picotadas. Essa é a última folha que não é picotada, tá? E aqui tem o picote, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tem um picotezinho aqui, tá? Então, uma, duas, três folhas com picote, tá? Então, vamos lá. Acho que aqui eu consigo anotar todas as tintas e as canetas, tá? Então, vamos começar de novo com a... a... esferográfica da... da Mont Blanc. Mont Blanc. Mais... Testuc. Esqueci de botar no outro caderno, né? Esferográfica. Tinta. Pacific. Blue. Não vou mostrar ainda pra vocês. Passar logo pra próxima pra não... pra o vídeo não demorar muito, tá, pessoal? Agora aqui, ó. A... Caveco. Esporte. Pena. M. De aço. Tinta. Pelican. 4001. Blue. Black. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o som, mas quando eu escrevo aqui, a folha arranha um pouco. Não me incomoda. Não arranhou no caderno com a folha rosa, tá? Mas aqui ela arranha um pouco, tá? Então, tem gente que pode se incomodar com isso. E essa é uma pena média, não é nem uma pena F, né? E a gente já sente arranhar um pouco, tá? Vamos lá o teste de umidade. E... Me pareceu que já absorve um pouquinho menos do que o caderno menor, tá? Vamos lá com a Conklin de novo. Conklin. Classic. Opa, faltou um L aqui. Classic. Pena F. de aço. Da gula de pence, tá, pessoal? Não vou escrever de novo aqui. A tinta é a... Aquamarine. A Edelstein Aquamarine. Tá? E... Vamos ver aqui. Umidade. Vocês veem que já é bem diferente, né? Aqui nessa folha, a gente consegue notar muito melhor a cor da tinta, né? Vamos lá com a Homo Sapiens. Homo Sapiens Bronze Age Oversize. Pena M. Paladium. 23K. Tinta. Lame. Blue. Umidade. Parece realmente que essa folha deixa a escrita mais úmida. Ela absorve menos rápido a tinta do que no outro caderno, tá? E a última caneta que eu tenho aqui pra testar pra vocês é a... Vamos lá, Parker. Interessante. A Parker não tá arranhando, apesar de eu achar que é a pena mais fina, tá? A Parker não arranha. Interessante. Parker. 61. A pena, de novo, é aquela incógnita pra mim. F ou M. De ouro, não sei. Tá? A tinta... Eu não sei se é de ouro, imagina saber quantos quilates são. Mas enfim. A tinta é a Pelican. 4001. Brilhante. Agora já tá arranhando. Talvez a posição da minha mão. Brilhante. Black. Não sei se vocês conseguem escutar aí. Vamos ver se passou pro outro lado. Vamos lá, dar uma olhada. Virar aqui a página. Olha. Não passou absolutamente nada. Talvez se eu colocar contra a luz, só um minutinho aqui. Tá, contra a luz dá pra ver, tá? Eu não consigo mostrar pra vocês porque a câmera tá virada pro lado contrário da janela aqui do... Do lugar onde eu tô em casa, tá? Mas assim, ó. Não passou nada, tá? Gostei bastante do presente, viu? Recomendo, tá? Então é o Filibook, tá? Da empresa Filiperson. O caderno maior, 21 por 12,5. 80 gramas o papel. E o caderno menor com aquelas folhas rosas, 14 por 9. Gramatura do papel, 80 gramas por metro quadrado. Tá? Beijo pra minha irmã aí, Joca. Obrigado, viu? Adorei o presente. Você sabe que eu gosto de escrever, né? Muito bom. Eu nunca tinha tido um caderno assim pequeno como esse aqui, tamanho passaporte, né? Então vai ficar sempre no bolso, na mochila, né? Pra uma anotação mais rápida. Ou quando eu for à rua e não puder levar um caderno maior por estar sem uma bolsa ou uma mochila, tá? Esse aqui realmente vai me acompanhar. Gostei muito. Beijão, viu, Joca? Obrigado pelo presente, tá bom? Presente aí seu e dos meus sobrinhos também, tá? Presente aí antecipado de aniversário. Tá bom, pessoal? E presente de dia dos pais também, por que não, né? Tá bom? Recomendo aí. Tá certo, pessoal? Quem quiser fazer comentário, deixar alguma observação aí, ou no Facebook, ou no YouTube, pode ficar à vontade, tá bom? Grande abraço pra vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.